Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada pessoa que neste momento está chegando para acompanhar a transmissão dessa live, louvado seja Deus, aqui estamos mais uma semana e estou particularmente feliz porque o Senhor me concede o privilégio de mais um ano de existência nesta terra e eu louvo a Deus porque apesar das lutas, apesar dos levantes, das astutas ciladas malignas e continuo aqui de pé com saúde graças a Deus para a honra do nome do Senhor, completei no último sábado dia 29 de julho mais um ano de existência, já são 56 anos vivendo para honrar ao Senhor, isso é maravilhoso não é? Poder honrar a Deus todos os dias e eu quero agradecer, começar aqui agradecendo a todas as pessoas que mandaram felicitações, juntando tudo, as felicitações nas redes sociais, as pessoas que me telefonaram, que mandaram mensagem pelo WhatsApp, até por e-mail, ultrapassou 2.500 pessoas, na verdade, beirou 3.000 pessoas, me felicitando pela passagem de ano, mais um ano de vida, pelo meu aniversário e eu agradeço agradeço de todo o coração esse carinho de vocês, o amor sincero que vocês nutrem para comigo e eu sei que vocês oram por mim também, não é? Quando vocês se lembram de mim, vocês oram, nem que seja uma oraçãozinha assim, Senhor, visita a irmã Léia agora, onde ela esteja, bençoa, guarda, traz alegria ao coração dela, dá forças para permanecer de pé ante as afrontas, as lutas que vêm, basta isso, não precisa mais nada, só essa palavrinha de oração e eu já fico feliz da vida, porque este é o melhor presente que a gente pode dar a alguém, de fato e de verdade, o melhor presente de todos é a oração, tanto para quem dá a oração como presente, como também para quem recebe esta oração como presente. O próprio Senhor Jesus orou pelos seus discípulos. Muita gente menciona e se lembra da passagem bíblica que relata o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos e ao mencionar esse relato dessa passagem bíblica, as pessoas dizem, Jesus demonstrou amor para com os seus discípulos, lavando os pés deles, mas na verdade ali Jesus estava passando para os seus discípulos uma lição, a lição da humildade, né? Que nós devemos servir aos nossos irmãos, às nossas irmãs, ao corpo de Cristo aqui na terra. Mas quando Jesus orou pelos seus discípulos e você consegue ler esta oração assim na íntegra, em João 17, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, deixa eu confirmar aqui, João 17, Jesus orando por seus discípulos, por seus seguidores, por aqueles que estavam constantemente com ele. Jesus fez isso um pouco antes de voltar para os céus, ou seja, um pouco antes antes de passar pela morte de cruz, sofrer todas aquelas dores no seu próprio corpo físico. Então o Senhor Jesus estava com os seus discípulos e ele orou, Jesus ora em favor dos seus seguidores. Eu tenho aqui uma versão na linguagem atual, na linguagem de hoje, eu não gosto muito de ler publicamente assim na linguagem de hoje, mas para estudo às vezes eu leio. E nessa passagem de João 17, em que Jesus está orando por aqueles que seguem a ele, ele começa a oração dizendo Senhor, se referindo a Deus, né? Pai, ele diz, a hora é chegada, chegou a hora. Que hora? A hora? A hora do Senhor glorificar a Jesus ante os seus discípulos. De que maneira? Demonstrando todo amor que Deus tem por nós e que foi manifesto através de Jesus, morrendo na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Assim, Deus se revelou a nós em amor, amor profundo, desta maneira. E o que eu acho muito interessante nessa oração que Jesus faz pelos seus discípulos, ele diz a Deus que ele não quer, apesar dele amar muito os seus discípulos, não querer que os seus discípulos sofram, ele não quer que Deus tire os seus discípulos do mundo. Não, que permaneçam no mundo. Mesmo com sofrimento, mesmo com dores, mesmo com tristezas, mesmo chorando às vezes, Jesus diz ao Pai, Pai, não os tire do mundo, mas livra cada um deles do mal. Livra do mal, livra de perecer na mão do maligno, livra de distorcer a verdade, os preceitos bíblicos, livra da maldade no coração, na alma, no espírito, na mente. Jesus pediu isso e eu acho, eu vejo nessa oração, a manifestação do amor de Jesus pelos seus discípulos. Ele, assim como nós, e porque nos foi revelado pelo Espírito do Senhor, sabemos que quando o mal atinge uma pessoa, quando o mal atinge alguém, e esta pessoa, crente, salva em Cristo Jesus, mas o mal consegue lhe atingir, esta pessoa sofre terrivelmente com falta de visão espiritual. Uma das primeiras coisas que vai embora da vida da pessoa é a visão espiritual, porque quando o mal chega e se aloja na vida dessa pessoa, o Espírito do Senhor sai, o Espírito Santo se afasta, não tem como o Espírito de Deus habitar no mesmo ambiente, no mesmo local, junto com o mal. Então, quando o mal chega e habita naquele lugar, o Espírito Santo que estava ali, sai, vai embora. Então, por isso que Jesus, claro, sendo Deus, compreendia esta grande realidade, Ele pediu ao Pai pelos seus discípulos, livra os meus seguidores do mal. Só isso. Porque quando você é livre do mal, você está separado, está santificado para o Senhor. Porque se você, mesmo sendo crente já, salvo em Cristo Jesus, é atingido pelo mal, e o mal consegue aprisionar a sua vida, você perde a visão espiritual, aí você começa, ah, isso aqui não tem nada de mais, ah, aquilo ali não tem nada de mais, mas, ah, isso aqui não vai impedir minha salvação, ah, aquilo não sei o que. Ou seja, tudo começa a ser permitido. Quando o apóstolo Paulo nos orienta dizendo que sim, tudo é permitido a nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas livres de amarras, de amarras de proibições e de leis e de tudo mais, porém, nem tudo nos convém. Não convém. Você pode fazer? Pode, porque você tem a capacidade para fazer aquilo. Mas não convém. E por que é que não convém? Não convém porque você está apartado do mal. Quando você está apartado do mal, você, em primeiro lugar, passa a ser exemplo dos fiéis. Porque ser exemplo de quem não é fiel a Deus, isso é muito fácil. É muito fácil. Mal exemplo. É muito fácil. Ser exemplo de quem está nem aí para a sua salvação, muito menos para a sua santificação no Senhor. Agora, ser exemplo dos fiéis a Deus, aí é outra história. Aí é outra coisa. É outro nível. E quando você está apartado do mal, você sabe que muito embora você possa fazer determinadas coisas, não lhe convém fazer. Por quê? Porque se você fizer, você não está sendo o exemplo de Cristo, de Deus aqui na Terra, para os fiéis. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Senhor sabe. O Espírito de Deus sabe. Por que é que eu estou dizendo essas palavras aqui agora? Eu já disse isso em outras ocasiões para vocês, que quando eu começo uma live, quando eu vou fazer uma live, eu me preparo em oração. Mas eu não preparo o que eu vou dizer na live. Exatamente para dar liberdade ao Espírito Santo de falar através de mim. Eu comecei falando que o melhor presente que você pode dar a alguém é a oração. E eu falei de presente por causa do meu aniversário, que aconteceu no sábado, dia 29 de julho. Fiz 56 anos. E muitas pessoas me deram os parabéns, as felicitações pelo meu aniversário. E eu comecei dizendo que o melhor presente é a oração. Às vezes as pessoas ficam, ah, eu não pude dar um presente para a irmã Leia, eu queria tanto. Eu entendo, porque talvez a sua linguagem de amor seja esta. A sua linguagem de amor é presente. Mas não se preocupe, essa não é a minha linguagem de amor. Então eu não faço questão de presente para me sentir amada por vocês. Agora, eu fico muito feliz quando alguém, ao me mandar uma mensagem, ao comentar algo nas minhas redes sociais, a pessoa diz, irmã Leia, eu não me esqueço de orar por você. Leia, eu oro pela irmã todos os dias. Ah, isso para mim é um... um afago no meu coração, sabe? É um carinho, cheio de amor. É como se o próprio Jesus viesse e me abraçasse através das palavras daquela pessoa. E assim também eu oro por vocês todos os dias. Todos os dias. E aí a gente estava falando sobre isso, eu estava falando sobre isso, e a conversa evoluiu para a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. É a maior e melhor demonstração de amor. E Jesus demonstrou isso aqui e deixou isso registrado. Porque eu não tenho a menor dúvida que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. E quando a gente diz Deus, a gente está falando Jesus também, porque Jesus é Deus. E desde o princípio até a consumação dos séculos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuam junto. Atuam em conjunto para inspirar, para guiar, para livrar, para guardar e proteger, para dar os dons, aperfeiçoar os talentos em nossa vida, para salvar, redimir, transformar, para purificar. Atuam juntos. Então, quando você age de maneira a ser figura de Deus na Terra, você está agindo como Jesus. Você está agindo impulsionado, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, que é o mesmo que dizer por Jesus e por Deus. Porque os três estão constantemente atuando em conjunto sobre a nossa vida, em nossa vida e na vida de outras pessoas por nosso intermédio. Por isso, quando você quiser presentear alguém, ore por aquela pessoa. ore por aquela pessoa. É o melhor presente que você pode dar a alguém. Depois, se você quiser dar outras coisas, pode dar, nada impede, claro. Mas, sem sombra de dúvida, oração é o melhor presente que se pode dar a alguém. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe estas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.